Essa mulher de cabelos curtos, de baixa estatura e aparentando ter em torno de 50 anos de idade, virou motivo de preocupação para donos de ferragistas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. A especialidade dela é furtar fios. A mulher já foi flagrada por câmeras de segurança praticando pelo menos 10 furtos, sempre em ferragistas e lojas de materiais elétricos. Quase todos os furtos foram praticados no horário do almoço, entre 11h30 e 2h da tarde, quando o número de funcionários das lojas é menor. Nessa ferragista que fica na Vila Romana, em Aparecida de Goiânia, a mulher agiu pouco antes das 2h da tarde. Com a bolsa e fingindo estar falando ao celular, ela entrou na loja. Ela foi filmada conversando com o vendedor do lado de fora da ferragista. A mulher gesticulou e retornou para a loja e foi para a sessão de fios. Veja que ela colocou um rolo de fio na bolsa. Disfarçou um pouco no celular e, em seguida, colocou mais um objeto na bolsa. Gerente dessa ferragista que fica no setor marista, em Goiânia, Solemar diz que a mulher sempre furta cabos elétricos utilizados em instalações domésticas. Produto pesado e que tem mercado garantido. A mulher, segundo Solemar, não age sozinha. Tinha um rapaz do lado de fora, num carro, no caso era um polo prata, esperando ela no celular. Estava no celular conversando com ela o tempo todo. Então ela tem um comparsa. Tem sim, tem sim. É um rapaz em média dos 32 a 35 anos. Em média, assim, uns 70, uns 80 de altura, por volta dos 100 quilos. Branco, mas meio forte ele. Na ferragista em que o Solemar trabalha, a mulher já teria agido várias vezes. Tanto que a empresa decidiu mudar a sessão de fios para o centro da loja, onde os vendedores podem monitorar os clientes o tempo todo. Antes, a sessão de fios ficava na prateleira virada para a parede, o que facilitava os furtos. Ficava para a parede, perto do caixa. Aí, justamente, é onde ela pegava. Era a hora do almoço, que a menina saía para almoçar, aí não tinha ninguém visivelmente, a hora que ela passava para fazer o furto. Agora vocês colocaram aqui bem de frente o balcão. Sim, teve que mudar. Teve que mudar justamente por conta disso. As mercadorias mais caras ficaram aqui. Sim, infelizmente, sim. Porque a loja deixa da forma que estava, para o cliente chegar, olhar, né? Se precisar, já pega. Mas ela já pegou e levou para casa sem pagar. Em todos os casos, identificados até agora, a mulher sempre agiu da mesma forma. Chega nas ferragistas como se fosse uma cliente comum, sempre carregando a bolsa grande presa ao ombro, falando ou fingindo o que está falando ao celular. Em alguns casos, ela chega a entrar nas lojas, chega a conversar com os vendedores, em outros ela já vem direto na sessão de fios. Um pacote de fio desse aqui, chega a pesar até 5 quilos. E a experiência dela é tanta, que em poucos segundos, ela coloca dois, até dois pacotes como esse, dentro da bolsa e sai. Aqui nessa loja do setor marista, em Goiânia, ela furtou em poucos minutos, quatro rolos de fios. E foi pega no momento em que tentava furtar outros três. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Na ferragista do setor marista, a mulher chegou em um carro e agiu da mesma forma. Chegou fingindo o que estava falando ao celular. Entrou na ferragista, saiu e retornou. Ela foi até a prateleira e pegou um rolo de fio e colocou na bolsa. Tentou pegar um segundo rolo, mas acabou deixando a mercadoria e saiu da loja. Parece que ficou com medo de ter sido vista. Veja que a mulher foi até a porta, fingiu estar atendendo uma ligação. Em seguida, ela voltou até a prateleira e pegou o rolo de fio que ela tinha mexido antes. Ela saiu da loja, também fingindo estar falando ao celular. Menos de um minuto depois de pegar os dois rolos de fios, a mulher retornou à ferragista, de novo com o celular. Veja que a bolsa já estava visivelmente vazia. A câmera não registrou, mas ela teria deixado os rolos de fios com comparsa do lado de fora. Ela disfarçou na porta da loja, entrou novamente na ferragista e, de novo, foi até a prateleira e pegou mais dois rolos de fios e saiu. A mulher voltou pela terceira vez na ferragista, foi até a prateleira e pegou mais um rolo de fio, sempre fingindo falar ao celular. Ousada, a mulher foi novamente até a prateleira e mexeu em vários rolos de fios, mas não conseguiu pegar. Ela não desistiu. Ficou andando na entrada da ferragista, como se estivesse fazendo alguma ligação. Logo, retornou à prateleira. Mexeu nos fios e pegou três rolos de cabos elétricos. Dessa vez, os funcionários perceberam e foram atrás dela, que deixou o material no chão e fugiu. Uma câmera registrou a mulher indo até o carro estacionado e parece entregar algum objeto para o motorista que saiu do local. A câmera de segurança pegou o carro passando em frente à empresa. Enquanto o carro saía do local, ela atravessou a rua andando apressada e sumiu. Nessa imagem, dá para ver o carro usado pelo comparsa dela. O prejuízo para a ferragista do setor marista foi de quase três mil reais. A mulher levou cabos, dando a impressão de que ela conhece o tipo de mercadoria que futa. Ela já vinha para pegar uma determinada mercadoria específica. Ela não vinha escolher a mercadoria, ela já vinha direto no que ela queria. Ela já vinha, acho que premeditada, olhou a mercadoria e escolheu o primeiro. E ela já vinha direto nesse tipo de cabo aí? Exatamente, nos mais caros. Quanto é que custa um rolo desse aí? Em média, de custo, 400, 400 e poucos reais de custo. A mulher flagrada furtando fios estaria agindo há vários anos. Em novembro do ano passado, ela também foi flagrada furtando nessa ferragista, que fica no setor Negrão de Lima, em Goiânia. Aqui, a mulher furtou dois rolos de cabos elétricos. Fingindo que estava falando ao celular, a mulher parou na entrada da ferragista. Entrou na loja e colocou os rolos de cabos na bolsa. Nessa outra ferragista, que fica no Jardim Florença, ela entrou duas vezes no mesmo dia, em maio de 2022. Às 11h23 da manhã, ela entrou na ferragista e começou a olhar as mercadorias expostas. Sempre fingindo que falava ao celular. Foi até o balcão e, como o vendedor estava atendendo um cliente pelo telefone, a mulher foi para o corredor. Retornou e pegou um rolo de fio e colocou na bolsa. Voltou para o corredor e, em seguida, pegou mais um rolo de fio. Com os produtos na bolsa, a mulher foi para o balcão, conversou com o vendedor e saiu. Sete minutos depois, a mulher retornou à ferragista. Pediu alguns metros de mangueira. Enquanto o vendedor separava o pedido, ela foi para o corredor, como se estivesse procurando algum produto e, de repente, se abaixou. Pegou o rolo de fio e colocou na bolsa. Disfarçou e pegou mais um rolo de fio. No balcão, ela pagou pela mangueira e foi embora. Em menos de dez minutos, ela furtou quatro rolos de fios na mesma empresa. Apesar de estar agindo há muito tempo, a mulher teria intensificado os furtos no início desse ano. Nessa ferragista do Jardim Pompeia, que fica na saída para Nerópolis, a mulher também foi flagrada furtando fios elétricos. Nessas imagens, ela aparece caminhando dentro da loja. Ela teria fugido após o furto nesse carro, onde estava um suposto comparsa dela. Nas fotos feitas a partir de câmeras de segurança, dá para ver a placa do veículo. Ela deve ter um receptador para isso. Com certeza. Ou um receptador, ou vende, infelizmente, nos aplicativos, né? Que nem anuncia na internet e vende. Para isso fica mais fácil comercializar, né? Para um preço mais acessível, para vender mais rápido. Música